Me recordo de uns anos atrás, os tempos de criança O sonho dos brinquedos, a inocência, a ingenuidade, a minha infância Um mundo limpo na ponta dos dedos, um futebol na quebrada Brincadeiras, mil risadas, valia mais que qualquer dinheiro Nem me ligava no desespero que me rondava Uma coroa chorando de canto, depositando na sua oração A última esperança em cada palavra, mal me importava se no prato Dificilmente havia carne, salada ou um rango suficiente Ou se o refrigerante era só em festa de vizinhos ou na minha mente Ou num olhar, em qualquer bar, no copo dos outros como sempre Ainda me lembro como a feira da goma era repetitiva Todo domingo frutas estragadas, tiradas do chão até apodrecidas Uma cama, uma TV preto e branco, um fogão Um quarto dois por dois e uma família dividindo seus centímetros Pelo chão, na escola um motivo de risada Olhar de nojo pode crer ladrão Eu tinha algo muito engraçado As minhas roupas velhas e humildes Ou meu tênis, sola descolada, destacando os incontáveis e inúmeros buracos A lista de material sempre foi um tiro de PT Preço maldito, um caderno pequeno Um lápis é o máximo que eu podia ter Era Natal e a bicicleta dos meus sonhos não chegou Papai Noel era um playboy Que a gente enquadrou No ano novo tava aí o meu presente Não desceu pela chaminé Busquei com várias no pente O principal já tinha me empapuçado Daquela goma inundada com água de esgoto Daquele prato só de enfeite Ali do meu lado Eu mal tinha nascido Só que já era hora De fazer o meu futuro ou meu enterro No fim eu vejo se tem lágrimas Eu vejo quem chora O cardápio é recheado de caminhos Traficante, ladrão Viciado, mas só um destino Outro menino que devia ir pra escola Outro menino que devia estar jogando bola Não derretendo no cachimbo a sua história Nunca mais brinquedo, sonhos, alegria O céu agora é inferno Tático, revólver, paranoia Gramas de cocaína Tênis importado, dinheiro, relógio Uma nove na cita Agora essa é minha vida Adiantei meu velório O moleque estava ali Ninguém olhou até escorrer o sangue Criaram um demônio E esse é seu inferno Essa é sua história A história de um traficante A história de um traficante Uma história com morte no fim A história de um traficante No meu velório reze por fim A história de um traficante Uma história com morte no fim Uma história com morte no fim A história de um traficante No meu velório reze por mim Reze por mim Reze por mim É impossível não dizer que estou crescendo A olhos vistos Me montando no dinheiro, nos artigos Também nos inimigos Minha cabeça está a prêmio Querem o que é meu O moleque cresceu E do cardápio o traficante Foi o que ele escolheu Tomei de assalto a quebrada Já faz um tempo Sem miséria tem pedra Tem do branco a vontade Tem do preto Vários funcionários Um em casa esquina Fui coroado O rei daqui O dono da cocaína Na vez que vem lanço um carro E nem é necessário Videocassete TV Som Pra mim é tudo descartável Basta estalar os dedos Vem como um imã cai do céu Chove noite e dia Pra mim Só tenho que definir O valor Quanto é Em papel Eu sou o doce Os viciados São meus seguidores Sou o demônio E os noias São as minhas almas As vadias fazem fila Na minha porta Um de cinco Ou de dez Por uma foda Os meus amigos de infância Estão no osso Só o pó Que triste imagem Quantos estão no veneno Na cadeia Na busca do meu crack Semana passada Em um velório Parei pra pensar Sem minha droga Esse moleque que eu vi nascer Não estaria lá Eu fui olhado com ódio Nem pude dar Meus sentimentos Uma tático descarregou Sem dó Por um papel Quantos ferimentos Chorei por dentro É esse o lado ruim Cocaína com bicarbonato Dinheiro dobrado Mais um triste fim Eu enveneno Porque fui envenenado Sou consequência De um vidro Num farol fechado De migalhas no prato Não sou o primeiro E nem o último do mundo E se não fosse traficante Com certeza seria Um mendigo morrendo Em qualquer viaduto Eu preferi envenenar Ao invés de comer lixo Se eu sou o demônio Desse inferno Tenho vários cúmplices comigo É isso aí Eu me levanto Fodendo os outros Pago o acerto Pra polícia Comprar minha liberdade E a minha morte Aos poucos O moleque estava ali Ninguém olhou Até escorrer o sangue Criar um demônio E esse é seu inferno Essa é sua história A história de um traficante No meu velório é de fogo A história de um traficante Uma história com morte no fim A história de um traficante No meu velório é de fogo Reze por mim Hoje o dia amanheceu nublado Lá na esquina Mal vejo bem Mas tem um carro Ontem não foi um bom dia Não teve lucro Um vacilão não segurou Lançou a boca Apreenderam tudo Pela primeira vez na vida Deus viu meu lado Eu consegui dar fuga Me joguei pelos muros Fugi pelos telhados Toda farinha, pedra e armamento Tudo já era Destruíram minha goma Zoaram minha família Que merda O carro lá da esquina Dá a partida Se aproxime agora Vários revólveres na cara Engatilhados Chegou a hora É um gambé da minha folha De pagamento Querendo o seu da semana Explicação não consta Só lamento Até a meia noite É o prazo Sem o dinheiro Amanhã tem velório E adivinha quem é o finado Só criei inimigos Na porra dessa vida Agora quem estende a mão Pro rei da cocaína Será que vou me envenenar Com meu próprio veneno São nove horas Não vende nada Nem levantei um terço do dinheiro Já acendi a minha vela Já fiz a minha oração Eu não dei fuga da fome Pra qualquer prego Me mandar pro caixão Relembro minha família Todo veneno Tretas Tudo que eu atropelei Uma vida no lixo É impossível voltar Daqui Do lugar Que eu cheguei Já entupi Minha PT Até a boca Na hora certa O primeiro tiro Na cabeça Define Quem segue nessa porra Infelizmente Já chegou a hora É outra meia noite Em ponto comum Pra nós E o demônio Estende a sua mão Em forma de um carango preto Com vários fulanos Morrer é em segundos Numa fração Vários fulanos Sedentos de sangue Armados de meter Oitão Jogando várias de doze Um na cabeça Um no peito Um no rosto E a criança miserável Que perdeu na vida Foi resumida A apenas Um outro corpo O sangue escorre Pela calçada E a mãe de um moleque Que morreu nas drogas No gesto humano Com o jornal Cobre a minha cara Serei mais um inquérito Em qualquer DP Jamais lembrado Nunca apurado Esquecido Aqui se cria o demônio Depois se abate Nas cadeias Nas favelas Com rajadas de tiros É outra história De um outro pobre brasileiro Não interessa o caminho É sempre o mesmo destino Caixão Polícia Tiro Enterro O rabecão do IML Muito tempo depois Vem chegando Jogado como um lixo pra dentro A última folha da história De um traficante Vai se virando Traficante Reze por mim A história de um traficante Uma história com morte no fundo A história de um traficante No meu velório Reze por mim A história de um traficante Uma história com morte no fundo A história de um traficante No meu velório Reze por mim Reze por mim Reze por mim Me Reze por mim Reze por mim Reze por mim Inter gardens